Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele vem em cima, amém Somente Ele e mais ninguém Seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus A cara que abriu, Ele é Deus Mas se fechar, continua a ser Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se nada eu vou, Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus Mas se não der, continua a ser Deus Minha fé não está afirmada As coisas que Ele pode fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele vem em cima, amém Somente Ele e mais ninguém Para Deus seja um louvor Mas se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abriu, Ele é Deus Mas se fechar, continua a ser Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se nada eu vou, Ele é Deus Oh Deus, a glória Se a doença vier, Ele é Deus Mas se não der, continua a ser Deus Verdade Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas se o que eu venho Sempre sei a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas se morrer, sempre sei a Deus